Quando alguém vem tentando me ferir Vem com setas do inimigo querendo me atingir Quando querem me ver caído lá no chão Jogam o meu coração pra que eu possa desistir Nessa hora vou dobrando meus joelhos Vou contando os meus segredos pra quem pode me ajudar Vou chorando, vou gemendo aos pés de Cristo Mas com fé eu não desisto Nele eu posso confiar Choro calado porque sei que Deus me vê Choro calado porque sei que eu vou vencer Quando a luta é demais Jesus chega e desvaz E me enche de poder Choro calado porque sei que Deus me vê Choro calado porque sei que eu vou vencer Quando a luta é demais Jesus chega e desvaz E me enche de poder Nessa hora vou dobrando meus joelhos Vou contando os meus segredos Vou contando os meus segredos pra quem pode me ajudar Vou chorando, vou gemendo aos pés de Cristo Mas com fé eu não desisto Nele eu posso confiar Choro calado porque sei que Deus me vê Choro calado porque sei que Deus me vê Choro calado porque sei que eu vou vencer Quando a luta é demais Jesus chega e desvaz E me enche de poder E me enche de poder Choro calado porque sei que Deus me vê Choro calado porque sei que eu vou vencer Quando a luta é demais Quando a luta é demais Jesus chega e desvaz E me enche de poder Quando a luta é demais Jesus chega e desvaz E me enche de poder Enche de poder Eu posso confiar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto